Fala pessoal, sou o Sheik. Vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice no dólar. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva no canal. Vou deixar o link na descrição também para você assistir mais vídeos da playlist, que vai ajudar você a entender mais sobre o mercado. Vou deixar o link também do nosso grupo, para você pegar o material selecionado lá no nosso grupo, para você ir estudando e começar a decifrar um pouco melhor o lance do mercado financeiro. Você começar a sintonizar todos os pontos do mercado. Perceba assim que o pessoal quer saber como que faz a linha, como que faz isso, como que faz aquilo, só que na hora do vamos ver ali no trade, tem medo de fazer a operação. Hoje, ali na sala eu mostrei para o pessoal, com um contratinho aí. A gente tem uma meta aí na sala de R$250,00 por dia, com um gerenciamento já, com um valor, já tem que ser valores certos, tá? Só que quando a pessoa entra com menos dinheiro, o que impede a pessoa de fazer dinheiro é justamente a falta de técnica, falta de paciência e falta de entender o mercado. O mercado andou de lado hoje o dia inteiro e se a pessoa tivesse conhecimento de como operacionalizar isso aí, não cometia equívocos operacionais e conseguiria fazer grana. Mostrei aí no fim do dia, desde o rompimento aqui, desde esse rompimento aqui, fazendo a demonstração aí com poucos trades, que com um contratinho você consegue fechar aí com R$250,00 na meta. Inclusive a gente cravou, né? Eu zerei a operação aqui para mostrar que dava para fazer e tal, a tomada de decisão que é muito importante e muitas das vezes não vem quando a gente está operando e falta muita coisa para a gente. Falta conceitos, falta não só o tempo de experiência ali observando o mercado, mas falta conceitos, faltas estratégias, falta compreensão quanto ao raciocínio lógico do mercado, para fazer o que? Na hora do mercado rolando ali ao vivo, você poder tomar as atitudes que você deveria tomar, que não vem, não vem porque você não tem costume com aquilo, você não tem aquele hábito de ver aquilo ali direto. Então assim, você tem que juntar tudo isso aí a seu favor para começar a fazer dinheiro, tá? Eu deixo para vocês aqui no EAD, aqui no EAD, vou deixar aqui para vocês aqui, o site nosso aqui, eu deixo para vocês aqui no EAD, é só entrar diretamente no site, só direto no site, shake3.com.br e EADB3, você pode chegar aqui, entrar em EADB3, é mensal, tá pessoal, é mensal isso aí, a gente acompanha todos os dias com vocês, a gente vai dando a aula ali, mostrando ali como está o mercado, para fazer sempre o que? Potencializar, não só o ganho, mas o conhecimento, saber que tem dias que o mercado, você às vezes tem que ficar de fora, você é iniciante, para poupar o seu dinheiro, para um dia melhor, para um dia que você vai chegar e fazer teu dinheiro legal, isso aqui eu tenho 100 vídeos ali gravados para vocês, para auxiliar nessas tomadas de decisões, nesse melhoramento, você não vai ficar pronto em um dia, você que chega, tem muita gente chegando no EAD, todos os dias, e eu peço para vocês que assistam esses vídeos, assistam o nosso gerenciamento, entendam isso aí, treinem um pouco as estratégias, para quando tem um dia legal, um dia bom, a gente aproveitar ao máximo, vocês vão aproveitar ao máximo, e extrair o máximo desse mercado, esse mercado aqui ficou consolidado hoje, o mercado ficou consolidado aqui hoje, exatamente aqui, nesse ponto aqui, ele ficou consolidado, e eu mostrei para vocês exatamente o ponto do rompimento, e a confirmação do rompimento, demorou, mas a tarde ele veio, confirmou, e exatamente veio no alvo, então assim, para não ficar perdendo tempo, e perdendo dinheiro no meio disso aqui, a gente poderia operar só o rompimento, o iniciante, só que, às vezes na sede de fazer muito dinheiro, ou querer fazer muita grana, começa a operar alguns pontos, ao contrário, e começa a perder dinheiro, aí no perde, fica, toma stop rápido, e depois não tem dinheiro suficiente, para você entrar em uma operação, e aproveitar o melhor do mercado, tem horas que, lógico, o mercado, no começo do dia, ele agita bem, e tem situações, que foi só no final do dia, que ele teve um trade mais direcional, nesse caso aqui, eu já estou observando, o novo contrato do índice, que é esse, troca letra para o V, W-I-N-V-20, então a gente vai mudar aqui, alterar para o V, contrato com vencimento, em outubro, então a gente vai ter esse contrato, com vencimento aqui, dois meses, amanhã é a rolagem do contrato, a gente vai ter atenção, quanto a esse contrato, observar que a partir das 11 horas, ele já começa a ficar bem líquido, mas a gente já começa operando ele, e deixa o Q para lá, a gente não opera o Q, já opera o V já, na rolagem, lógico, eu vou observando com vocês, para ver como vai estar, se tiver oportunidades legais, a gente vai fazendo, o que a gente tem para ele amanhã, para amanhã aqui, ele pode abrir, e ficar oscilando aqui, nessa região, oscilando nessa região, voltando nesse ponto, continuando uma tendência de baixa, isso ele pode ficar bastante tempo aqui, pode ficar bastante tempo aqui, inclusive voltando aqui, trabalhando aqui, voltando aqui, então a gente vai aguardar aí, para ver, se ele vai, voltar na máxima, volta nessa máxima, inclusive pode até continuar, ou se ele vai, ficar lateral aqui, um tempo, ou se ele vai ganhar, essa mínima aqui, a gente vem com ele, a gente vem assim com ele, e faz a nossa grana, eu vou marcar aqui, para vocês, depois eu vou marcar para vocês, o range maior lá, do futuro, do Infoot, e vou deixar aquele range aqui, que vocês estavam trabalhando aqui, que já estava acostumado com as linhas, pronto pessoal, está aí todos os pontos marcados, para vocês, esses pontos são os pontos principais, para a gente aqui, e aqui os pontos, que a gente vai fazer as operações, amanhã, a gente vai observar, esses pontos aqui, dentro daquela mesma sistemática, e aqui vamos dar uma olhada, aqui no dólar agora, o que a gente tem aqui, para o dólar pessoal, mercado aqui vai ficar, pode ficar bem consolidado aqui, ganhando uma tendência, se ele chegar nesse ponto aqui, e romper, ele pode ganhar uma tendência, uma leve queda aqui, pode continuar a queda, pode romper nesse ponto, pode continuar a queda, ou, ele trabalha nesse fundo aqui, vai trabalhar nesse fundo aqui, nessa região, trabalhando nessa região, voltando nesse ponto aqui, a partir desse ponto aqui, trabalhou aqui, e se ele voltar a romper esse topo, a gente volta com ele aqui, buscando a alta, tá, trabalhando dessa forma, podendo ficar consolidado, entre este ponto, e este ponto, esses dois pontos aqui, esses dois pontos aqui, se ele acumular, abaixo desse ponto aqui, e romper forte, e não voltar deste ponto, até este ponto, a gente segue até o, de ponto a ponto aqui, durante o dia, a gente segue de ponto a ponto, durante o dia, só atenção aqui, para essa, o preço trabalhar aqui, e continuar, a tendência, ou ele, se ele trabalha nessa região aqui, volta, e volta, a buscar uma consolidação, a gente vai verificar, como que ele vai se comportar aqui, e onde ele vai abrir, ele pode abrir aqui, rompendo aqui, e ficar consolidado, e a gente vai ficar atento, a esses movimentos, fica consolidado aqui, é um ponto, onde ele pode trabalhar bastante, nessas regiões aqui, fica consolidado aqui, nessa região, até, tomar uma, tendência, até tomar uma tendência, aqui, pode ser, que você encontre dificuldades, mas, é aquele negócio, se tiver difícil, a gente vai estar ali, junto, para, tomar as melhores decisões, e, e, conseguir operacionalizar ele, tá bom pessoal, é isso aí, vamos para cima, é, é consolidação, né, consolidação, então, a gente tem que ter essa, essa noção aí, do, do que fazer, no, no dólar ali, saber que não, ele, ele já fez, engatilhou aqui, tá, engatilhou aqui, para talvez, uma queda, só que ele não pode romper, esse ponto aqui, tá, não pode romper, esse ponto, tá, ele tem que, se manter, se ele quiser dar a venda, romper esse ponto, e, e seguir na venda aqui, rompido, e, buscando abaixo, caso contrário, ele volta, e fica consolidado novamente, tá bom pessoal, é isso aí, para amanhã é só isso, e vamos junto, deixa o like, compartilha, vamos crescer o canal, inscreva-se no canal, para acompanhar a playlist, valeu, abraço, e até a próxima. E aí E aí E aí E aí